Aqui estão 40 feras do jornalismo que adoram futebol. Em seus corações mora o Fluminense. Vamos conhecê-los? Ana Clara Lima fica extasiada ao visitar a sala de troféus do Flu. Ana Paula Araújo assistiu em loco ao tricampeonato brasileiro em 2010. O versátil André Barsinski foi co-autor do documentário Saudações Tricolores. O jornalista André Trigueiro foi homenageado com a medalha Nelson Rodrigues pelo Fluminense. Torcida internacional. A jornalista francesa Anne-Laure Bonet não perde a chance de demonstrar seu amor ao clube. A felicidade genuína de Bárbara Coelho ao lado do ídolo Fred. Cicero Melo engrossa a numerosa torcida de jornalistas tricolores. Membro atuante do Flu Memória. O jornalista Daniel Cohen é co-autor da obra Campeão Mundial. O Bravo Ano de 1952. Edilson Silva de Os Donos da Bola. Não esconde a paixão pelo tricolor das laranjeiras. Faça chuva ou faça sol, Fernando Saraiva comparece ao Maracanã para apoiar o time. Um tricolor ilustríssimo. O ex-capitão que se rebelou e não aderiu ao golpe militar de 64. Palmas em pé para o jornalista, escritor e professor Ivan Cavalcante Proença. O consagrado João Máximo frequenta o Maracanã desde 1950. E sua paixão pelo Fluminense vem desde a infância. O garotinho José Carlos Araújo ressalta a coragem e o poder de reação do atual time do Flu. Sou Fluminense e nenhum outro, afirma o ganhador do prêmio Jabuti, José Castelo. José Ilan enaltece a força da torcida tricolor nos momentos de decisão. O antenado Lauro Jardim foi homenageado pela diretoria do Fluminense. Lucas Pereira revelou no programa de Fábio Porchat, meu time é o Fluminense. No peito e na grama, Luiz Carlos Júnior adora o tricolor das laranjeiras. O talentoso Magno Navarro vibrou muito com a conquista do Brasileirão 2012. Merval Pereira participou do stand do Fluminense na Bienal do Livro de 2013. A empoderada Mili Lacombe frequenta as laranjeiras desde criança. O eclético Nelson Mota foi um dos criadores da torcida Jovem Flu. A paixão de Pedro Bial. Renata Caputti enrola-se a bandeira para comemorar mais um título do clube. Renata Silveira brilha na narração esportiva. E ela já foi até mesmo musa do Fluminense. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva no canal. O jornalista Roberto Sander é o autor da obra Os 10 Mais do Fluminense. O mosaico da torcida tricolor é simplesmente maravilhoso. Declara o âncora da bande Rodolfo Schneider. O veterano Sérgio Chaplin destaca a máquina tricolor da década de 70. Sócio do clube. O experiente Sidney Garamboni é um torcedor crítico e consciente. A alegria de Silvana Ramiro em ser agraciada com o manto verde, branco e grenado. Jornalista e escritora de sucesso. Talita Rebouças exibe feliz sua camiseta personalizada. Há décadas no jornalismo esportivo. Toninho Nascimento ressalta que o Fluminense é time de chegada. Imortal da BL e tricolor de coração. Zuenir Ventura é fã de Didi e Castilho. Música 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 Super, 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 superácio Amém